E tu, Luna? Por acaso viu o Tampini por aí? O Dante? Não, tenha tempo que eu não veja aquele guri por aí. Upa, o que é isso? É, depois o doido sou eu. O que vocês estão procurando aí? Eu estava em missão ultra secreta que, por acaso, eu não posso contar pra nenhuma de vocês. Suas fofoqueiras. Vixi, tá bom, tá bom. Já perdi a vontade de te procurar. Mas quem estava te procurando era aquela boba da Joy, tá? Passar bem. Fui. Tá vendo aí, né, Alfred? Essa galera me ama, meu filho. Eu sumo um pouquinho. Convencido demais. Quem estava te procurando era somente aquela boba da Joy. Sei, era só a Joy. Mas não se preocupem que eu estava em missão secreta que, por acaso, eu não posso contar pra vocês. Hahaha.